Sentimento de gratidão, de amor por esse povo que soube escolher pelo trabalho o que acredita que Samamed deve continuar nas mãos de quem realmente gosta e trabalha pelo nosso povo. E agora é só alegria e se divertir com essa turma aí que está a mil por hora. Obrigado Samamed, obrigado por tudo, um grande abraço e só gratidão.